Olá, meu povo! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. Sempre é um prazer estar aqui com você. Se você gostar da proposta do canal, já vai se inscrevendo. Deixa o seu like aí, ajuda o canal, o like é importantíssimo. Deixa o seu comentário. Se você tiver sugestões de temas, de vídeos, vai lá no WhatsApp, deixa pra mim, né? Conversa comigo, fala comigo e a gente vai trazer aqui pra você, tá bom? Se você quiser uma consulta particular comigo, tem aí um número do WhatsApp de baixo aí na descrição dos vídeos. Só você me chama lá e a gente vai tentar ver qual o melhor tipo de consulta pra sua situação. Vamos lá, vambora! Arthur Piccoli, né? As energias da semana, as previsões da semana para o Arthur. Vamos ver o que vai rolar. Ai, ai, vamos lá. Arthur Piccoli. As energias da semana para o Arthur Piccoli. Vamos ver o que vai rolar na vida do Arthur Piccoli. Vamos lá, né? Essas energias da semana para o Arthur. Maturidade. Eu gosto dessa carta, tá? É uma carta que fala da pessoa tendo força, né? Tendo equilíbrio para poder superar as adversidades, para definir a sua vida. Ele se sente no controle da vida dele, tá? Ele se sente dominando as situações. As situações não dominam mais ele, mas ele sim domina as situações. Vamos lá. Vamos ver as previsões para a vida, a carreira dele. Profissional. Vamos lá. Arthur Piccoli. Previsões para o seu profissional. Vamos ver o que vai. Vamos lá. Profissional de ator. Alguma transformação, tá? Alguma situação, alguma parceria que ele vem fazendo parece que vai ser cortada. Deixa eu tirar mais uma aqui. Ah, tá. Eu vejo ele cortando, alguma coisa sendo cortada, sendo transformada. Uma parceria que já existia com alguma publicidade, alguma coisa, né? E essa parceria dando uma congelada, dando uma mudada. E outras parcerias vindo, as de paus, novas parcerias. Então, fechando o contrato, terminando o contrato, tá? E esses contratos, algum contrato não sendo renovado, alguma coisa não indo pra frente. Mas outra coisa legal, bacana, né? Vindo pra frente. Mas o Arthur tá numa energia muito legal. Nada, assim, nada atrapalha. Né? Vamos ver no amor como é que tá Arthur. No amor. Arthur Piccoli. Tem uma vida meio de altos e baixos de um amor, né? Vamos ver como é que vai ser a tendência da semana pra Arthur. Vamos lá. 4 de hoje. Deixa eu ver se é um bocadinho aqui pra... Acho que melhorou, né? 4 de hoje. Hum. Hum. Aqui me diz o seguinte, que ele, no amor, né? 4 de ouro, 10 de ouro e 1 magro, né? Que ele desejava muito, aí ele deseja muito encontrar uma pessoa pra um relacionamento mais sólido, né? E começar algo novo. Mas como ele ainda não encontrou o nome de espadas, né? Ele tem muito medo também de se envolver novamente, de vir a sofrer, tá? Mas eu vejo uma mulher no caminho dele. Aqui uma rainha de pausa. Então pode ser que ele esteja saindo com alguém. Se envolvendo com alguém, tá? Alguém que traz uma alegria pra vida dele. Que traz aí momentos bons. A rainha de pausa é sempre uma mulher viva. Uma mulher pra cima. Uma mulher que tem uma boa energia, né? Então eu vejo o Arthur assim... Apesar dele se sentir angustiado, como fala essa carta aqui. Triste, porque ele gostaria de já ter alguém, né? Mais certo pra vida dele. Essa mulher traz uma leveza pra ele. Traz uma alegria. Então... Tem alguém aí que é legal pra ele, tá? Não tô vendo ele apaixonado por ninguém não, tá? Mas uma pessoa que traz um certo alívio. Uma certa leveza pra vida de Arthur. Então essa semana... Essa mulher trazendo essa leveza pra ele. Talvez ele deva ficar com alguém. Sair com alguém. Essa mulher trazendo essa alegria pra ele, tá? Que faz ele esquecer um pouquinho essas dores aqui do 9 de Esfara. Essas preocupações. Essas situações aí na mente dele. Vamos ver mais o que que o Tarot nos traz pra semana de Arthur. Vamos ver se falou alguma coisa de saúde. No contexto geral, né? Eu sempre deixo a última linha mais livre, né? Pra deixar falar o que quer. Rei de Ouros. Dez de Paus. O Louco. É, aqui me diz assim, que... O que acontece? O Arthur, nas questões, é... Aqui sai um pouco variado, um pouquinho de cada coisa, tá? Ele se esforçando bastante, né? Pra construir esse... Essa vida financeira e profissional dele, tá? Fala de... Ele tá um pouco cansado, um pouco saturado. De como ele, como ele, como ele, nos últimos anos, né? Ele viveu a vida, né? Então, ele quer viver, ele quer começar um novo ciclo, tá, gente? O Louco é deixar para trás situações, circunstâncias, pessoas, vivências. Coisas que não agregam mais ele hoje, que não condizem mais com aquilo que ele quer daqui para o futuro dele, tá? E eu vejo ele lutando para se desamarrar de situações aí que prendem ele aí em passado, né? Em pensamento, que aprisionam ele no pensamento. Ele querendo essa leveza para a vida dele, tá? E ele tá muito certo disso, porque a energia dele é a energia da maturidade, de saber o que quer, para onde quer ir, o que não quer mais para a vida dele, tá? Então, eu vejo o Arthur bem. É bom esse posicionamento aqui, porque a pessoa... Quando a pessoa sabe o que quer, né? Ela sabe o que procura, ela encontra quando acha, né? Então, eu digo assim, ele está pronto para receber, para buscar exatamente... E quando você está perdido no meio do tempo da temporada, você não sabe para que lado ele, não. Ele já sabe o que ele quer para a vida dele, em todos os sentidos. Então, assim, ele está bem maduro, tá? Então, uma boa semana para Arthur. Um amor, como sempre, não é aquelas coisas todas. Ele ainda não encontrou a opção certa, mas tem alguém que traz uma certa leveza, que traz um alívio para ele e é legal, tá? Aqui no trabalho, fechando um ciclo de alguns e abrindo outros melhores também, ou tão bom quanto, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.